Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a polêmica envolvendo o novo Horizon Forbidden West, a DLC Burning Shores, onde a Sony definiu um rumo na sexualidade da personagem entregando ela de mão beijada para os lacradores ferozes da lacrosfera que estão à solta aí na internet, cancelando a tudo e a todos que discordam deles. Se vocês me seguem aqui no YouTube, na Twitch, no Twitter, nas outras redes sociais, você sabe que a gente vem batendo nessa tecla aqui há muito tempo, que os jogos estão ficando bobocas, relacionamentozinho, amizadezinha, pouca violência, não pode desagradar o jovem atual, eles vêm mudando a sexualidade e a etnia de muitos personagens consagrados, já na indústria do entretenimento, uma política disfarçada, travestida de diversidade, mas que na verdade só querem usar essas pessoas porque um conteúdo ruim não vende, principalmente se for caro, então a galera vai gritar ali contra o capitalismo malvado, mas se for um produto ruim, com uma bandeira LGBT, muita gente vai comprar. Inclusive, eles vão atingir o público que gosta de videogame e o público que só está disposto a jogar videogame porque uma personagem dá um beijinho na outra no final de uma DLC de, sei lá, 5 horas. A gente sabe que muita gente só jogou The Last of Us depois que sabia que a Ellie era lésbica e tal, e as empresas de jogos, elas vêm pagando pedágio para essa galera que não gosta de videogame, muitas vezes destruindo personagens como foi a indústria do entretenimento, como foi lá o caso da Velma e de tantos outros, abrindo mão de uma base de fãs que cresceram com aqueles personagens ali, que tem uma memória afetiva muito grande daqueles personagens, e eles vêm simplesmente mudando, subvertendo ali tudo que foi escrito até hoje na história dos personagens. E a Alloy é só mais uma personagem a ser entregue aí para a galera canceladora da internet. Lá no Twitter eu fiz um post e a galera está tentando me cancelar aqui já há muito tempo. Vocês sabem o motivo das pessoas quererem o meu cancelamento. A galera game, a galera do selinho azul. Cara, eu sou talvez um dos caras mais odiados aqui no meio game e o motivo todo mundo já sabe. Eu não tenho muitos seguidores, eu não cresço, eu não tenho parcerias. Todo mundo sabe exatamente o motivo. Então eu fiz esse post aqui, porque quando a gente estava em live, o pessoal voltava ver a DLC do Horizon, eu falei, mas já vai sair a DLC do Horizon? Já? Vê aí. E eu assisti, e eu falei assim, cara, isso daqui tem cara de ser mais uma novelinha, malhação, como foi o God of War Ragnarok, só que dessa vez com a Rost. E vai ter beijo lésbico, pronto e acabou. Eu falei essa porra, eu falei essa porra. E a galera, não, não vai ter, porque a Rost é igual de homem, a Rost ficou com ciúme do VAR, a Rost dá mole lá para o The Darkness, para o Rei Sol. Eu falei, cara, vai ter beijinho. Acabou. Da mesma forma que eu falei, galera, a Sony só fez, só fez a série da Last of Us para poder fazer aquele episódio do Bill. Se a Sony puder fazer só uma série chamada Bill, que vai ser os caras se pegando, o ursão se pegando ali o tempo inteiro, eles vão fazer. Eu não vi a série da Last of Us, porque para mim é a mesma coisa do jogo. Eu já estou de saco cheio da Last of Us. Embora eu tenha gostado muito dos dois jogos, independente da sexualidade da personagem, porque no The Last of Us existe ali uma profundidade muito grande. A personagem que é novinha, ela está se conhecendo, ela dá um beijinho na menina. E muitos anos depois, você fala, pô, será que a L ainda gosta de menina? Como foi lá mostrado naquela DLC? E você vê que anos depois, sim, ela ainda gosta de menina. Então, teve todo um contexto para que aquilo ali acontecesse. Então, a Sony, ela quis fazer ali a DLC, a Last of Us Bill, a DLC Bill, para poder mostrar os dois ursão se pegando lá. Então, aqui no Twitter, eu fiz um post perguntando, galera, vale a pena jogar? Porque eu estou enrolado com outras coisas aqui. Vale a pena jogar essa DLC? A gente vai fazer, se a gente for jogar, a gente vai fazer série. Eu sei que vai ser a amizadezinha da Sony, que vai ter beijo lésbico, mas o jogo está maneiro. E o filho da puta postou essa imagem aqui. E eu falei assim, cara, eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso aqui com a Eloy. E quando eu digo coragem, é por quê? Porque ela está beijando uma mulher? Não, coragem porque eles pegaram uma das personagens mais legais, mais interessantes e mais amadas até do mundo do entretenimento atual e entregaram de mão beijada para a galera da Lacrosfera. Eles já vinham dando indícios de que iam fazer alguma coisa nesse estilo, não com a Eloy, mas por conta da história bizarra do Horizon Forbidden West, que é a história da sapatã intergaláctica que dá um beijinho assim na Elisabeth Sobek, que é a Rost, a clone dela. E depois passa o resto da vida clonando Rosts até que uma venha a gostar dela. Então é uma história assim, completamente louca. É uma coisa bizarra. E as pessoas estão justificando. Tá, mas a Rost é lésbica via DNA. Tá o DNA dela, o lesbianismo. E eu, caralho, eu joguei três jogos. O Horizon Zero Dawn, o Frozen Wilds e também o Forbidden West. E em nenhum momento ela dá pinta de que ela se interessa por mulher. A gente vê ali o Rei Sol dando em cima dela, o The Darkness dando em cima dela o tempo inteiro, o VAR. E era até engraçado a forma como ela fica sem graça e ela se esquiva desses caras. Mas dá para você no jogo, para você dar alguma esperança para eles. Em todos os jogos, se eu não me engano, tem isso. E eu sempre fiquei cortando ali os caras, porque, porra, eu não vou pegar a menina do game e, porra, fazer lá o que eu quero fazer com a personagem. Eu acho isso bizarro. Qualquer tipo de relacionamento, eu zerei o Witcher lá, não peguei ninguém. Vai, porra, caralho, ficar botando o cara para pegar, nem sei se o cara gosta da bruxinha. Então eu zerei o Witcher sem pegar ninguém. Eu acho isso uma bizarrice. Mas, ok, não tem problema nenhum os caras botarem para aprofundar o jogo, para aprofundar o personagem. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu não gosto. Mas aí, os caras decidiram e botaram a Rost lá, fizeram uma DLC. A galera falou que é muito forçada, porque ela não tinha nenhuma afinidade. Para você pegar alguém, hoje em dia, não precisa ter afinidade nenhuma. Às vezes, a Rost estava de saco cheio, foi para o universo lá, achou a Japinha bonitinha e deu um beijo na Japinha. Né? Foda-se. Foda-se também. Mas eu acho que seria muito mais interessante que ela tivesse, se eles quisessem dar um rumo para a personagem, que ela tivesse ficado com um daqueles outros caras. Né? E depois mata o filho da puta, porque essa porra é chatíssima, né? De ficar de relacionamentozinho, caralho. Então, poderia ter botado o Arendt e depois, porra, matava o Arendt. Aí a porra, depois não toca mais nessa porra. Sabe que ela gosta de homem. Poderia ter botado uma outra mulher, né? Mas que tivesse uma profundidade com a personagem. Não, uma porra que me parece que vai ser muito forçada. Né? Eu ainda não cheguei nessa parte aqui. E... Bom, o que no fundo, no fundo, a Sony quis fazer é dar o personagem de mão beijada aqui pra galera da Lacrosfera. Porque essa DLC do Horizon, ela não tinha muito por que acontecer. Né? Não acrescenta nada na história. E botaram essa porra aqui justamente pra poder vender. Porque como eu disse antes, um produto capitalista ruim, é... ele não vende. Mas um produto capitalista ruim com a bandeirinha LGBT, ele vende. Um bom exemplo desse recente foi o que eles fizeram ao contrário, né? A Warner fez ao contrário. Pegaram lá o... o... a Repórter, que o jogo é uma merda, na minha opinião. É uma merda. É... Eu comecei a jogar porra, ok, caralho, depois você não aguenta mais jogar aquela porra. Aquele boneco horrível, estilo Ubisoft, dando aquele risinho de puta. Ó, uma desgraça. Uma desgraça. e os caras fizeram invertido. Falaram assim, porra, já que o jogo vai ser uma merda mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquelas declarações da J.K. Rowling e vamos fazer a galera que odeia esses lacradores comprar o jogo. E porra, filha, foi batata. Nego comprou o que comprou a porra do jogo. Né? E aqui, eles fizeram ao contrário. Por quê? Porque o Horizon, embora o último, na minha opinião, e pelo menos com o meu público aqui, não tenha feito tanto sucesso, a galera não se interessou, não sei se vendeu muito, o jogo foi completamente ofuscado pelo Elden Ring. Vamos fazer o seguinte, já tem uma base de fãs que gosta da Rost. Vamos pegar agora outra base, né? Pega, bota um beijinho aí que a galera vai comprar. O jogo continua bugado pra caralho. O combate do jogo continua, na minha opinião, ruim, confuso, o sistema de loot é confuso, o sistema de upgrade das paradas é confuso. pra mim, o jogo evoluiu muito pouco, a não ser graficamente, em relação ao Horizon Zero Dawn. E é um jogo que custa R$100, se você gostou e quer mais conteúdo, ok, compra R$100, é um preço bacana, mas pelo que eu vi, a DLC dura muito pouquinho. A gente está tentando fazer ali algumas missões secundárias aqui na live e vamos ver no final das contas se existe uma profundidade mínima pra que isso aqui aconteça no jogo. Ok, se botaram aqui que ela pegou a japonesinha, beleza, né? Decidiram isso aqui, a Sony decidiu fazer isso com a personagem. Ok, mas porra, que depois não transforme a menina numa porra que pega homem e mulher, caralho, porra, define a parada, define a parada. E, cara, a única reclamação que eu tenho em relação a isso é que pra mim foi entregue de mão beijada pra lacração. Foi entregue de mão beijada aqui pros cancelador pra pagar pedaço, talvez pra preparar o terreno ali pra uma série no Netflix, né? A gente não sabe de onde vem essas porra aqui, mas eu acho que é uma coisa que eu não gosto que esteja sendo trazida pros jogos, né? Sexualização dos personagens. Sabe-se lá o que vai ter com a Rust no próximo jogo, né? O negócio da Ellie, né? No The Last of Us parte 2, eu achei que poderia ter sido cortado aquela parte, na minha opinião. Mas os caras querem dar uma profundidade a mais é só uns pixelzinhos, né? Eu acho que isso deve ser muito pior no mundo real. Eu acredito que muitas atrizes devem desistir, né? Devem ficar pelo caminho porque não querem sucumbir à pederastia e à vacilação desses diretores pederastas. Inclusive, homem também, né? Eu sei que tem muita mulher ali que quer beijar o Cauê Raymond, né? Mas eu acredito que esse tipo de coisa é muito pior pra mulherada. O Izinobre comentou aqui na minha... Pô, mas se ela tivesse beijado um homem, ele comentou aqui, se ela tivesse beijado um homem, teria problema? Você também ficaria puto? Primeiro que eu não fiquei puto. Eu achei escroto porque eles entregaram o personagem de mão beijada pra galera lacradora. Só esse é o motivo. Esse é o motivo e eu só fiquei puto com isso, né? Se não fosse num momento em que tudo está sendo assim, onde as pessoas não conseguem facilmente reconhecer um padrão de que a indústria está fazendo isso de forma forçada, repetidamente, com vários personagens, em todas as séries, cara, as pessoas não conseguem reconhecer um padrão. Você ficaria puto se ela pegasse o Silence, o negão da Lost? Você ficaria puto se ela pegasse o VAR, o The Darkness? Não. Não, porque houve um contexto dentro do jogo. A não ser que eles queriam transformar ela numa pegadora. A Lost pegadora quer pegar ali a mulherzinha e pegar homens e mulheres. Eu não ficaria bolado se tivesse pego um cara, embora eu ache, o que eu achava mais legal aqui era ela escapando de tudo. A mulher dava em cima dela e ela escapava. A sapatão intergalática deu em cima dela, ela escapou. O VAR, ela escapou. O Rei Sol, escapou. The Dark, chato pra caralho. Ela ficava só esquivando e isso era muito maneiro, na minha opinião. Na minha opinião. Mas a galera quer jogar o game, está aqui nos 923, comentando, os caras querem pegar a Lost e querem fazer amor com a Lost dentro do jogo. Porque provavelmente eles não devem fazer isso na vida real. Mas eles me acusam aqui e isso é uma palhaçada, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas as acusações que eu recebo aqui é de que eu não pego ninguém e tal. Bom, teve um comentário aqui interessante do Lucas, eu potei assim, sou gay, mas há de se convir que é forçado pra cacete meter uma personagem nova só pra ser par da Ló e do nada. Não é igual a ela e a Dina. E nem a Elizabeth Sobeck foi do nada assim. O problema não é um beijo, é a construção da narrativa pra rolar o beijo. Aí as pessoas vieram, eu falei, cara, nem tenta explicar, nem perde tempo tentando explicar, até porque questionar ofende. Então veio muita gente, ué, mas quando você vai na balada gay e você não pega os outros caras que também são gay? Caralho, filha, uma porra. Meu Deus do céu, ó, cara, é sapatão via DNA. Se você parar aqui pra ver os comentários, é uma coisa bizarra. Pra mim, a única reclamação que eu tenho é que foi, forçado e foi entregue de mão beijada mais uma vez a personagem pra galera lacradora e canceladora. Só. E o jogo continua todo bugado. Pessoal, vou ficar por aqui, botem aí nos comentários o que vocês acham desse assunto e é isso aí. Tamo junto, joga o game se você gostar, se você não gostar não joga e é isso aí. Acompanhe as lives aqui, hoje a gente vai ter live de novo. Nós tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!